A grande festa da publicidade matogrossense está em contagem regressiva. Nesta sexta-feira, 12, os melhores profissionais serão premiados durante o 20º Prêmio Gazeta de Comunicação. Além dos troféus, os premiados ainda irão levar verdadeiras obras de arte pela conquista. São 20 anos de premiação aos melhores da publicidade matogrossense. E ao longo de duas décadas, dezenas de artistas plásticos regionais tiveram suas telas transformadas em certificados que foram entregues aos vencedores de cada edição. E tudo começa com a escolha do tema da grande festa. Nós buscamos o tema exatamente para a gente poder dar uma identidade para o prêmio. Desse tema sai a decoração, sai o conceito que nós vamos trabalhar o evento. E uma das ideias também é a gente aproveitar o tema, convidar um artista regional, dando ênfase à valorização da cultura regional, para que esse artista desenhe uma tela, para nós, pinte uma tela, né? E depois essa tela, nós damos uma réplica dela para todos os publicitários que recebe na categoria ouro. As telas, que já serviram de inspiração para a confecção dos certificados, estão espalhadas pelos corredores do Grupo Gazeta de Comunicação, conferindo beleza e sofisticação, um misto de homenagem e boas recordações. E olha que são só artistas consagrados. É um carinho a mais que nós fazemos com os publicitários, né? Além dele receber o troféu, ele pode ter na parede estampada uma réplica de uma tela de um artista nosso regional. E este ano, quando o Prêmio Gazeta de Comunicação comemora 20 anos de criação, o artista escolhido para pintar a tela é Vitor Hugo, que pensou no cinema como fundo. Minha carreira artista iniciou há 45 anos atrás, na época do auge do cinema, né? E tinha, no início dos filmes, eram grandes empresas, Metro, Goldmeier, Paramon e Atuante Centur Fox. E a Atuante Centur Fox tinha um gramudo, 20, né? Que jogava os holofotes no 20 de Hollywood. Eu lembrei, gente, 20 anos da Gazeta é uma Hollywood, né? Vamos fazer os 20 anos que a Gazeta tem, 20 anos de muito trabalho com a comunicação, com o Prêmio Gazeta e fazer homenagem aos 20, ao número 20, que é os 20 anos do Prêmio Gazeta. Vitor Hugo faz questão de dizer da relação de amizade e parceria com o Grupo Gazeta, que, segundo ele, sempre o incentivou. Tanto que esse já é o terceiro quadro que ele pinta. É muito gratificante. Isso é muito importante também para o artista, porque, ao mesmo tempo que você divulga um trabalho de um jornal tão conceituado, o melhor jornal do estado que tem o Jornal da Gazeta, você também leva seu nome junto. Isso é muito bom, quer dizer, o Jornal da Gazeta dando crédito ao seu trabalho, acreditando naquilo que você faz. Isso eu acho que também é uma premiação para o artista. Com duas décadas de premiação e reconhecimento, Ed explica que encerra-se um ciclo. E para o ano que vem, algumas surpresas estão por vir, a começar pelo novo formato. Em 2016, o prêmio, retomamos ele totalmente repaginado, com regulamento novo, formato de festa novo. O troféu vai passar por um design único, exclusivo, e também os jurados, que vão ser totalmente renovados.